Presa dos alunos, estou aqui para gravar um vídeo para vocês, explicando algumas funcionalidades do AVA. E a funcionalidade agora, que eu vou mostrar para vocês, é a nossa matéria interativa. Vamos lá. Professora, calma, você já foi logo direto. Olha só, fiz o login, entrei aqui em Estudar no AVA, vai aparecer as matérias do semestre. E vamos analisar essa matéria, que é a chamada matéria interativa, ou disciplina DI, ou disciplina interativa. Olha ela aqui, disciplina interativa DI. Essa disciplina, gente, cuidado com ela, porque ela é 100% digital. Ela vai vir na sua grade, volta e meia ela vai aparecer na grade, e eu, coordenadora de curso, ou outro coordenador que esteja no meu lugar, não tem como escolher as disciplinas que vão aparecer. A grade, ela já é pré-fabricada. E veja só, nesse caso, nós vamos ter essa disciplina interativa, e vou ter que explicar para vocês alguns pormenores dessa disciplina. Primeiro, ela é campeã de reprova. E por quê? Porque tem algumas peculiaridades, tá? Vamos às primeiras peculiaridades. Eu vou ter aula nessa disciplina. Aula que vai ser gravada. Então, aqui, no nosso primeiro menu, aulas, eu vou clicar, e vai me mostrar quais são as aulas que eu tenho disponíveis. Então, eu vou clicar aqui na primeira. Essa aula aqui estava disponível. Está disponível. Vou clicar para poder assistir. Maravilha. Para poder acessar esse recurso e assistir a aula, Eu tenho que estar com o meu Teams, que é um dispositivo do Microsoft Teams, instaladinho, como eu estou agora, né? E eu estou falando com vocês pelo Teams. Então, eu acho que não vai ser possível eu ver. Vou tentar aqui, de qualquer forma, né? Então, vamos ver se vai aparecer para a gente. Como que eu faço, professora? Eu baixo esse Microsoft Teams aqui, ó. Se quiserem, é só entrar no Google. Quem não tem ainda, né? Vem aqui, ó. Microsoft. Aí vai lá em download. Baixa ele na sua máquina. Baixar o Teams, ó. Na sua máquina ou no celular. Não se preocupem com a assinatura, gente. Porque o nosso Ava, ele vai ter para nós uma... Quer dizer, todo aluno da Inglaterra, ele tem uma conta no Teams. Qual que é essa conta? Então, eu vou separar aqui uma folha em branco. E aí vocês vão acessar o Teams com o seguinte e-mail. Ó, então, o e-mail do Teams vai ser... Deixa eu colocar uma letra grande aqui. Atenção que isso é importante, tá? O seu CPF em número. Então, para não ter dúvida, você vai lá. Por exemplo, o meu CPF. Lá no Microsoft Teams vai pedir para vocês um e-mail. É esse e-mail aqui. Opa, eu estou esquecendo o BR. Vocês têm que colocar esse e-mail, por quê? Para vocês terem acesso às aulas gravadas, senão não vai ter. Mas ele vai pedir a senha. Qual que vai ser a senha? A senha, gente, é a mesma que vocês usaram para acessar o portal. Mesma do portal. Mesma do portal. Então, fui lá. Baixei o Microsoft Teams. Me loguei com o meu CPF, arroba e do meio, a senha do portal. Eu já preenchi os requisitos. Então, para poder clicar aqui. Como eu disse para vocês, eu estou logada. Não sei se vai aparecer. Vou tentar aqui, ver se aparece. Deixa eu colocar para ver na web. Ele ia me mandar para o Teams aplicativo, mas nós estamos usando. Então, acho que não vai aparecer. Vamos ver se vai. Ah, legal. Olha lá a aula gravada, né? Olha só a aula gravada de civil, obrigações. Vejam que eu estou logadinha. Deixa eu deixar a professora quietinha aqui. Olha a minha fotinha aqui. Eu estou logada, por isso que eu cliquei e apareceu. Se o jovem não estiver logado, não adianta que não vai aparecer. Então, as aulas. Eu posso assistir ao vivo ou eu posso assistir à gravação. Olha só. A última aula que houve foi dia 13 de novembro, das nove às nove e cinquenta. Foi um sábado. Sábado. Ah, professora, sábado eu quero dormir até mais tarde. Não tem problema. Assiste a gravação, ó. Já estamos na semana de prova e ainda estão lá todas para a gente assistir. Então, vejam que existe aula. O que mais que tem? Cada unidade, cada unidade, eu vou fazer as atividades dessa unidade, ó. Fazer as atividades dela. E no final, gente, eu vou ter aqui uma avaliação. Opa. Vai mostrar como que é o regulamento. Mas a avaliação, ó, eu vou ter que fazer aqui, né? Eu vou clicar em prova digital. Acho que o Pedro já fez a prova que ele tinha, está mostrando como concluída. Maravilha. Então, ele já concluiu a prova. Então, um resuminho rápido sobre a disciplina interativa que nós temos aqui. Ela não tem um professor na unidade. As aulas são gravadas ao vivo e disponibilizadas para vocês aqui, para vocês assistirem depois. Desde que vocês estejam logados no sistema. Outro tipo também de matéria que vocês precisam atentar para a diferença é essa daqui, ó. Vamos ver se o Pedro tem. Acho que ele não tem. Que são as disciplinas sincronas. Mas eu vou ter que pegar um outro login e vai ser uma... Outro tipo de matéria, né? Outro tipo de vídeo. Olha só, quando vem escrito disciplinas híbridas H-A-M-P, significa que o professor que vai abastecer essa disciplina. Essas aulas, quando tem esse Pzinho no final, é o professor quem dá aula, o professor da instituição. Aqui, no caso, né? Nós temos execução com a professora Luciana, direito de trabalho com o professor Renato, e o direito constitucional com o professor José Santana. Essa daqui, então, foi uma demonstração da disciplina interativa. Até o nosso próximo vídeo. E obrigada pela atenção de vocês. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. O que é isso?